Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus, ninguém encolhe Porque a galera do Pantera não é mole Um grande abraço a você que a partir de agora Começa a acompanhar mais uma edição semanal do seu Botafogo News E aí nação botafoguense, já está recuperado o desespero Que foi o jogo do último sábado contra o Vila Nova? Até parecia que seria um jogo fácil, tranquilo Pelo primeiro tempo, exibido pela equipe do técnico Marcelo Veiga Um gol logo de cara e muitas chances criadas e depois desperdiçadas Já na segunda etapa, uma história completamente diferente O Vila Nova veio pra jogar as suas últimas fichas Em menos de 20 minutos, conquistou uma impressionante virada Com dois gols de pênalti contra a equipe do Botafogo Aí, falou mais alto o coração botafoguense A força de vontade, a superação dentro de campo E o Botafogo buscando uma nova virada aos 48 minutos da segunda etapa Claro, este jogo, com seus melhores momentos Os lances polêmicos e muito mais É o que você vai curtir no programa especial desta semana E temos, claro, muitos outros assuntos Outros esportes, jogos da base E muito mais pra você conferir aqui o nosso Botafogo News Portanto, agora vamos curtir quais são os destaques As principais atrações do programa de hoje Música Em jogo emocionante, Botafogo bate o Vila Nova E segue vivo na briga pela classificação na Série D Sub-15 é surpreendido em casa E Sub-17 garante vaga na terceira fase do estadual Ciclistas do Botafogo são campeões Em mais uma edição do Grão Fondo de Inverno Adolescentes do Benin retornam a Ribeirão Para segundo ciclo de aprendizagem no Botafogo Academy Garotos da Escolinha sonham em brilhar no futebol E encontram destaques do time profissional do Pantera Tornar-se um jogador de futebol com uma carreira de sucesso É o sonho de todos os meninos que participam Que integram a escola oficial de futebol do Pantera E o trabalho desempenhado pelos profissionais da Escolinha Faz com que esse sonho se aproxime da realidade Jogar futebol e conquistar reconhecimento pelo talento dentro de campo Este é o sonho de praticamente todas as crianças e adolescentes Que buscam desde cedo se destacar com a bola nos pés Na escola oficial de futebol do Botafogo A garotada pega firme nos treinos E tem na porta da língua o que eles querem para a vida deles Tenho o sonho de virar jogador e eles da minha família Queria ser jogador de futebol Para diminuir a distância entre o sonho e a realidade A escola oficial de futebol do Botafogo se torna Uma importante ferramenta para botar esses meninos no caminho certo Afinal, foi neste campinho que muitas revelações botafoguenses foram descobertas Foi uma satisfação muito grande ter passado pela Escolinha Onde eu pude conviver dez anos aqui Com vários treinadores Tonhão, Divino, Paulinho, dentre outros E aqui eu tive uns momentos muito felizes na minha vida Passei aqui dez anos De 94 a 2004 no Botafogo Mas na Escolinha, se não me engano, foram de seis a sete anos E aqui é um momento que você aprende bastante Eu acho que a molecada pode ver que aqui vai aprender muitas coisas Tem vários profissionais que dão suporte E cria, se não for um atleta, e sim um homem Um pai de família Eu cheguei aqui no Botafogo em 95 Tive uma boa experiência Passei com os treinadores O Paulinho, o Divino, o Tonhão Foi uma passagem muito boa, um momento muito feliz da minha vida E sou muito grato a eles aí Por tudo que me ensinaram aí Tanto como atleta, como homem, como pessoa E graças a Deus hoje eu posso estar jogando novamente aí No clube do meu coração, o clube que fui formado A presença dos dois atletas do Tricolor durante o treino Desperta a curiosidade que ainda está apenas começando no futebol Você parece que nem usa canelinha Nem vão ficar até aqui Não, mas é verdade Mas não faz igual eu não, viu? Uso meião em cima, caneleira Eu uso caneleira, é obrigado Na escola do Botafogo, tá bem? Ah, do Botafogo eu não sei As pessoas que sabem Na escola eu tô bem Ah, então tá bom, parabéns, viu? Obrigado Você sonha em ser jogador de futebol, lateral direito mesmo? Aham Garantir com toda a certeza que cada um desses meninos Será uma carreira de sucesso é impossível Por outro lado, o trabalho e a dedicação dos treinadores Reflete em bons resultados que podem ser obtidos com o tempo Eu acho que o importante de tudo isso aí é que você vê frutos e a felicidade grande nossa E pra nós é um troféu em ver os atletas desenvolvendo aqui na escola do Botafogo Hoje o Daniel Borges, propriamente dito o Isaac, que nós trabalhamos bastante o atleta Na qual a gente ficou muito feliz em saber que o atleta tá tendo uma oportunidade grandiosa na vida dele Esperamos que ele conquiste o espaço dele no futebol, que eu acho que o futebol ele tem E sem contar que também, atrás de São Paulo teve diversos atletas que ele teve aqui na escolinha também Que passou pela nossa mão aqui e a gente fica só feliz com isso E isso aí é uma alegria muito grande em saber que eu tô participando da família botafoguense E com afinco e com muita dedicação Então eu fico muito feliz em estar aqui esse tempo todo e graças a Deus nós estamos tendo bons frutos É, hoje meus dois filhos atuam aqui na escolinha do Botafogo Sou muito feliz por isso Eu vejo alegria no olhar deles a cada treinamento, a cada dia aqui Então eu me sinto realizado por poder estar passando isso aí pra eles E se você também quer fazer parte desse celeiro de campeões que é a escola oficial de futebol do Botafogo Fique ligado Garotos de 4 a 16 anos podem se inscrever para participar dos treinos que acontecem de segunda a sábado É obrigatório a apresentação de atestado médico feito por um cardiologista E com este documento em mãos o menino vai poder fazer dois treinos gratuitos Sem compromisso, para conhecer de perto o trabalho da escolinha Vamos falar agora sobre outros esportes no Botafogo News Com os títulos no masculino e no feminino da equipe de ciclismo do Botafogo E também de Ribeirão Preto Afinal de contas, os atletas Alain Maniezo e Giovanna Cossi Da equipe de ciclismo do Botafogo Foram os campeões do Gran Fono de Inverno Realizado no final de semana em São Pedro, interior de São Paulo Alain Maniezo terminou a corrida com a diferença mínima Para o segundo colocar uma diferença bem pequena O também botafoguense Giovanna Oliveira Que ficou em segundo bronze Foi para a Fábio de Almeida, da equipe de Osasco Já no feminino, a ciclista Giovanna Cossi Garantiu o título com 6 segundos de folga Para a segunda colocada, a Paula Proença de Suzano E 12 segundos de diferença para a terceira colocada A Mariana Penate Portanto, parabéns aos ciclistas botafoguenses Agora, vamos para o futebol americano Porque neste sábado, a partir das 2 horas da tarde O Botafogo Charges tem rodada decisiva pela competição O torneio touchdown Que é o Campeonato Brasileiro da modalidade O time ainda não venceu no nacional E por isso, precisa desesperadamente da vitória Se não vencer, pode até ser eliminado Das suas chances de classificação à segunda fase O jogo, no sábado, 2 da tarde Contra o Jargua Breakers Vai ser realizado no CT Manuel Leandro E aí E aí E aí E aí E aí Adolescentes do Benin retornaram a Ribeirão Preto na última semana. Eles vão participar de um segundo ciclo de aprendizagem no Botafogo Academy, o programa de intercâmbio do Pantera. Um grupo de 22 atletas do Benin, mais dois tutores, desembarcou na última semana em Ribeirão Preto para um novo ciclo de dois anos no projeto de intercâmbio do Botafogo Academy, desenvolvido no Centro de Treinamentos Manuel Leão. Os meninos africanos retornam ao Brasil após um período de quatro meses de férias no Benin. Com idade entre 15 e 17 anos, os beninenses chegaram ao Brasil em março de 2014. No início deste ano, o Ministério do Esporte do Benin, após vistorias à estrutura do Botafogo, que acolhe o projeto, assinou a renovação de contrato por mais dois anos. A delegação do Benin foi acompanhada em sua chegada em Ribeirão Preto pelo embaixador do país africano no Brasil e pela conselheira técnica do Ministério do Esporte do Benin, que elogiaram o trabalho desenvolvido pelo programa botafoguense. O projeto é muito importante para o Benin. Por isso, nosso governo resolveu renovar o contrato. Depois de um ano, constatamos que nossos garotos gostam muito do programa. Além disso, o governo do Benin está buscando alternativas para fortalecer o futebol no país. Nosso governo também avaliou que o trabalho feito pelo Academy é muito bem realizado e muito bem conceituado no mundo, com uma ótima infraestrutura. Assim, decidimos por manter os meninos aqui, investindo na revelação de jovens jogadores para o futebol do Benin e investindo no futuro do futebol beninense. Quando os meninos voltaram para o Benin no início deste ano, fizeram algumas partidas e nosso governo entendeu que estes meninos já ganharam a técnica de base para serem grandes jogadores. A expectativa agora é que estes meninos sigam o trabalho para que no futuro defendam grandes clubes e até a seleção do Benin. O Botafogo News traz agora o que de melhor aconteceu nos jogos do último final de semana também para as categorias de base do Pantera. No Sub-15, um tropeço inesperado que colocou um ponto final em uma imensibilidade que durava 15 jogos da equipe infantil do Pantera. Em casa, no CT Manoel Leão, o Botafogo perdeu para o Ecos de Suzano. O time Sub-15 do Botafogo não se deu bem no sábado pela manhã. Após boa jogada do camisa 10 do Ecos, Guilherme abre o placar aos 21 minutos da primeira etapa. A zaga do Botafogo bate cabeça e Guilherme balança a rede pela primeira vez no campo de grama sintética do CT Manoel Leão. Guilherme nas costas da zaga marca o primeiro gol da partida. Na segunda etapa, Matheus amplia o marcador. Também com liberdade, mais uma falha no sistema defensivo. O gol saindo aos 16 minutos da etapa complementar. Mais uma vez para você, o chute cruzar de Matheus. Sem chances para o goleiro botafoguense. O Botafogo teve forças apenas para marcar o seu gol de honra. E foi com ele, Marcos Antônio. Após boa jogada, ele bate no cantinho e marca o único gol do Botafogo na partida. Finalizando assim o jogo pelo Paulista Sub-15. Final de jogo, Botafogo 1, Ecos 2. Confira agora quais foram os resultados da quarta rodada da segunda fase pelo Grupo 11 do Campeonato Paulista Sub-15. Além da derrota surpreendente do Botafogo em casa para o Ecos, nós tivemos também a derrota do Amparo em casa para o agora líder isolado Aldax pelo placar de 2 gols a 0. Classificação da chave, tem o Aldax em primeiro com 8 pontos. O Botafogo segue em segundo mesmo com a derrota com 5 pontos. O Ecos e o Amparo dividem a terceira colocação com 4 pontos cada. Bem embolado essa chave, aí o Grupo 11 do Paulista Sub-15. A próxima rodada, a quinta e penúltima rodada dessa fase de classificação para a terceira etapa, nós vamos ter no sábado, a partir das 9 horas da manhã em Amparo, Amparo contra o Ecos. E o Aldax recebe o Botafogo lá em Osasco, jogos importantes desta penúltima rodada da segunda fase do Paulista Sub-15. Pulando agora uma categoria para a categoria juvenil, o Botafogo conquistou mais uma importante vitória, bateu a equipe do São Caetano em casa e garantiu antecipadamente a sua classificação para a terceira fase. A vitória do Botafogo começou a ser construída aos 24 minutos. Edson faz boa jogada, arrisca o chute de pé na esquerda e marca um belo gol para o Pantera. A comemoração é grande do volante botafoguense, que curtiu uma de atacante e marcou um belo gol para o Tricolor, passando pelo zagueiro e depois estufando a rede adversária com um chute forte. Colocando assim o Pantera em vantagem no placar. De pênalti, Pedro amplia para o Botafogo. Bola colocada no cantinho, sem chance de defesa para o goleiro do Azulão. Mais uma vez, Pedro fazendo 2 para o Botafogo, 0 para o São Caetano. Já no segundo tempo, o time do grande ABC desconta com o Marcelo aos 15 minutos. Nas costas da zaga, Marcelo recebe, fica cara a cara com o goleiro Felipe e ali ele não perdoa. Marcando o gol de honra da equipe do São Caetano. Dois botafogo, um para o São Caetano. E depois o Pantera responde com mais um belo gol. Dessa vez, com o Vitor Diego aos 23 minutos da etapa complementar. Mais um volante do Pantera que aparece de surpresa no ataque e marca um bonito gol para o Tricolor. Colocando assim números finais da partida. Botafogo 3, São Caetano 1. Vamos trazer agora como ficou a quarta rodada pelo grupo 11 do Paulista Sub-17. A vitória do Botafogo pelo placar de 3 a 1 contra a equipe do São Caetano. E também o Suzano bateu o Atibaia em casa por 2 gols a 1. Classificação na sua tela. O Botafogo já classificado com 10 pontos ganhos. O Suzano em segundo com 5. O São Caetano caiu para terceiro com 4 pontos. E o Atibaia é o último colocado com apenas 3 pontos ganhos. Na próxima rodada, nós vamos ter neste sábado, a partir das 10h45, o Suzano contra a equipe do São Caetano em Suzano. E o Atibaia recebendo no estádio Salvador Russani a equipe do Pantera. Repito, já classificada a próxima fase do Paulista Sub-17. E chegou o momento de recuperarmos em nossa memória esse grande jogo. Inesquecível partida fora de casa do Botafogo. Aquele jogo emocionante, que olha, resolvido apenas aos 48 minutos da segunda etapa. A grande vitória botafoguense, 3 a 2, para cima do Vila Nova. O árbitro autoriza, está valendo. É mais uma decisão do Botafogo na Série D do Brasileiro. Vila Nova e Botafogo agora. Direto do estádio Castor Cifuentes, aqui em Nova Lima, Minas Gerais. Vitinho tem a bola dominada, toca para a Elton Luiz. Passou pela marcação de dois jogadores, bateu no canto, para o gol. Gol! É do Pantera, o tricolor sai na frente em Minas Gerais. César Gaúcho, levanta para a Canela. Ele consegue o toque de cabeça, quase deu para o Nunes. Vai chegando na área, caiu na área o Nunes, pediu o pênalti, o Francis pegou o rebote. Deu certo, o Francis ganhou no corpo na primeira. Abriu com o Vitinho, arrisca o Vitinho. Olha o segundo gol! Perde mais uma chance clara o Botafogo. De novo com o Vitinho. Contra ali o Paulinho, é esperto, é rápido esse Paulinho, tem que tomar cuidado. Levantamento é feito na área do Pantera, Neneca! Espetacular, o goleiro do Botafogo! Olha a bola jogada agora não. Agora não tem o que reclamar o Merita. Pênalti, o Botafogo voltou muito desatento na etapa complementar. Igor é derrubado na área. Aos 13 minutos, vale a sua fé, torcedor botafoguense. Neneca vai para a bola, Michel Cury nela, bateu! E o gol! Gol da equipe do Viranova, Michel Cury. Passou Michel Cury pelo César Gaúcho, passa efeito para o Alain. E mais um pênalti. Pênalti! E cartão amarelo para o Augusto Ramos. Michel Cury na bola, Neneca no gol, de pé na esquerda! E o gol! Gol do Vila Nova, Michel Cury mais uma vez. Jardel de cabeça de novo, para o Nunes. Quem sabe agora para o Daniel, de novo! É para o Vitinho de novo! Não é possível! Perde mais um gol, Vitinho, na cara do goleiro! Vitinho, de pé na esquerda, quem é que sobe na bola? Olha o Augusto Ramos e o gol! É do Pantera! Foi suado, foi sofrido, mas o Augusto Ramos balança a rede do Vila Nova! Para deixar o Botafogo um pouco menos envergonhado do que fez na segunda etapa! Vitinho nela, de pé na esquerda, fez o levantamento, quem é que sobe? O gol! Tira! Não! É possível! Caio Juan perdeu o gol embaixo do gol! O cruzamento é feito! É para o Jardel! Capricha Jardel! É pênalti! É pênalti para o Botafogo! Vamos, Nunes! Vamos, Nunes! Perna direita nela! Autorizado! Foi para a bola! Nunes! E o gol! Gol! Do Tricolor! Que jogo maluco aqui em Nova Lima! O Botafogo chega ao gol da vitória no finalzinho! Três para o Botafogo! Dois para a equipe do Vila Nova! E logo após a partida, o técnico Marcelo Veiga, claro, ainda emocionado, com o calor da partida, a vitória importante do Pantera, analisou o que de melhor e o que de pior aconteceu para o Botafogo no jogo. Eu acho que, assim, foram dois tempos distintos, né? O Botafogo teve a primeira etapa muito bem, eu acho que começou fazendo o gol, envolveu o adversário, teve as ações do jogo, criou várias oportunidades claras de gol e a gente não conseguiu aumentar o placar. Na segunda etapa foi um jogo completamente diferente, desde o primeiro minuto até, eu acho que até os 30 minutos do segundo tempo, eu acho que todas as ações acabou sendo da equipe do Vila Nova, por conhecer o campo, por aproveitar da má atuação da arbitragem e por um monte de fatores que a gente sabia que numa Série D é o que mais iria acontecer e a gente não se preparou para isso. Mas eu acho que as mudanças que a gente fez, a gente conseguiu reverter uma situação que ninguém acreditava e posteriormente a gente conseguiu fazer com que o resultado acontecesse do jeito que a gente queria, que era a vitória, o único resultado que interessava para a gente, né? Agradecer ao grupo aí pelo empenho, pela dedicação e saber que a gente tem muita coisa ainda pela frente e espero que a gente tenha a concentração necessária para buscar as vitórias que a gente precisa ainda para buscar essa classificação. A gente sabia que era um jogo perigoso, né? E a gente ainda alertou o pessoal aqui fora falando sobre a condição do que a gente precisaria para buscar esse resultado. Mas infelizmente a gente não teve essa condição. E até mesmo eu acho que a contusão do Elton também atrapalhou um pouquinho, desmontou um pouquinho. Embora o Vitinho tenha jogado muito bem, mas todas as bolas que poderia ter resolvido o jogo do Botafogo hoje caiu no pé do Vitinho e ele, felizmente, não conseguiu colocar para dentro. Gols incríveis que ele perdeu. Mas a gente vai conversar bastante. É evidente que vai ter o puxão de orelha. Isso é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. A gente vai conversar aquilo que a gente errou, vai mostrar aquilo que a gente acertou e procurar tirar proveito desses erros aqui para não que aconteçam mais. Quando a gente tomou os dois gols, que a gente perdeu um pouquinho a cabeça, a maioria do pessoal tomando cartão de bobeira, a gente se preocupou um pouquinho. Mas depois a gente conseguiu fazer com que isso não fosse um empecilho para nós. As mudanças que a gente fez foram mudanças que surtiram efeito. E isso deu um novo ânimo para o grupo e deu para a gente poder corrigir os erros que a gente comentou no segundo tempo. Eu creio que o craque está num passo à frente tanto do Gama como do próprio Botafogo. Mas ainda tem confrontos ainda. Eu acho que tem jogos ainda que a gente tem que prestar atenção. O Gama ainda vai ter um confronto com o próprio craque. A gente ainda vai ter confronto com o craque. Então eu acho que tem muita coisa para acontecer aí. Mas eu acho que dificilmente o craque deixa de ser o time a estar classificado nesse momento. Tá aí, portanto, após a palavra do técnico Marcelo Veiga, vamos conferir como foi a sétima rodada pelo grupo A6 do Campeonato Brasileiro da Série D. Nós tivemos os dois jogos realizados no final de semana. No sábado, o Gama bateu o Duque Caxias para o placar de 2x1 lá no Rio de Janeiro. E o Botafogo também vencendo fora de casa 3x2 a equipe do Vila Nova. A classificação na sua tela para você conferir. O craque que folgou nessa rodada permaneceu ali, portanto, com 13 pontos. O Gama venceu e foi a 11. Só que o Gama tem um jogo a mais que o Pantera, que está logo atrás com 3 pontos ganhos. Em 4, o Duque Caxias com 4 pontos. Em 5, o Vila Nova com 3. Duque de Caxias e Vila Nova estão eliminados, apenas cumprem tabela nas próximas rodadas dessa fase de classificação da Série D do Brasileiro. E nós teremos, na próxima rodada, os dois jogos no sábado e no mesmo horário, às 4 horas da tarde. No Santa Cruz, o maior do interior, Botafogo contra o Duque de Caxias. E o Gama joga contra o craque. O Gama não vai jogar no Bezerrão, porque cumpre a perda de mando de campo. Vai jogar no estádio João Avelange, o Parque do Sabiá, lá em Uberlândia. Portanto, o Gama cumprindo essa perda de mando. Um jogo importante, decisivo. O duelo de quem hoje está lá na primeira e na segunda colocação. Um detalhe importante é que, se o Botafogo vencer o Duque e o craque derrotar o Gama fora de casa, o Botafogo assume, nesse caso, a segunda colocação. E estaria entrando na zona de classificação a próxima fase, portanto, rodada importantíssima para o Pantera. E não perca que, a partir de quinta-feira, os ingressos já vão começar a ser vendidos. Aqui no Pantera Shop, anexo ao Estádio Santa Cruz. E no sábado, um grande esquenta. A partir da 1 hora da tarde, o Botafogo FanFest, na sua primeira edição, com food trucks, com muitas atrações, para reunir toda a família botafoguense, nessa expectativa para o grande jogo do sábado, às 4 horas, contra o Duque de Caxias. Quem também está a uma expectativa é o meio-campista Elton Luiz. Marcou o primeiro gol do Botafogo contra o Vila Nova fora de casa e agora vai ter uma semana de recuperação de uma contusão no tornozelo. Quem fala sobre a situação dele é o fisioterapeuta do Bota, Rogério Lipporaz. Conseguiu entrar no jogo, nos ajudar a fazer o gol, mas provavelmente pelo tipo de piso do gramado lá de Nova Lima, isso sobrecarregou essa área que ele estava com um pouco de dor, a ponto dele não conseguir continuar. Esse tipo de dor, quando ela agudiza, que a gente fala, ela entra em um estágio muito agudo, ela realmente é incapacitante a ponto dele tirar ele do jogo. Foi até uma ressalva que eu fiz na entrevista que eu dei ontem, falando que essa lesão foi aguda a ponto de tirá-lo do jogo passado, não do próximo jogo. Só para deixar bem claro que o trabalho, esse tipo de suspeita que a gente tem, que é de uma faceíte plantar, uma inflamação numa camada que fica na sola do pé, numa capa que segura ali a musculatura, os tendões, essa inflamação normalmente a gente aborda com medicamento, fisioterapia e um pouco de restrição da carga, do impacto. E esses três trabalhos já foram iniciados e tudo leva a crer que nesse período, até o jogo, a gente consegue resolver. Mas isso varia de acordo com a percepção do atleta. Então, eu sempre falo dos prognósticos, da evolução do problema do atleta, sempre no dia de hoje. Hoje, com a evolução que eu vejo, que ele teve semana passada, e esse tempo que a gente ainda tem para trabalhar com ele, tudo leva a crer que ele vai estar disponível, vai estar à disposição do Veiga. E estamos chegando ao final de mais uma edição semanal do seu Botafogo News. Não se esqueça, quinta-feira já vá comprar o seu ingresso, porque no sabadão, 4 horas da tarde, é o jogo que vai valer a volta do Botafogo, a zona de classificação, a próxima fase. Só a vitória interessa ao fogão, e o seu apoio, o seu prestígio é muito importante, você que é da nação botafoguense. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, um grande abraço e até a próxima semana. Botafogo News. Botafogo News. Obrigado.